Olá, meu nome é Guilherme Cordeiro e você está ouvindo, em suma, tudo de teologia em 7 minutos, um podcast da Pilgrim. Nós vamos descobrir juntos algumas conexões improváveis em todas as áreas da teologia, buscando em toda a Bíblia e em toda tradição cristã formas de abençoar a igreja toda. Tudo isso em apenas 7 minutos. A partir de agora. Episódio de hoje, Como Ler Bem Segundo C.S. Lewis Quem não gosta de C.S. Lewis hoje em dia? A fantasia de crônicas de Nárnia ou de trilogia cósmica, o candor de quatro amores e a anatomia de uma dor, a sagacidade de cristianismo puro e simples e cartas de um diabo a seu aprendiz, a profundidade de abolição do homem e peso de glória. Quem não admira a sua vida de ateu convicto a cristão brilhante, das trincheiras francesas da primeira guerra aos bombardeios da Blitz na segunda, da sua longa amizade com Tolkien ao seu curto casamento com Joy Davidman. Para completar, ele morreu no mesmo dia de John Kennedy e Adolf Huxley. Realmente, só a sua vida já dá um livro. Deu, na verdade. Surpreendido pela alegria e a sua autobiografia. Mas, não deixe todo esse clamor te impressionar. Num dia comum, C.S. Lewis era mais um professor universitário. Primeiro em Oxford e depois em Cambridge. E o que ele passava o dia todo fazendo era pesquisar e ensinar literatura. É, eu acho que ele deve saber a ler bem. E a ensinar a ler bem. E o cerne de uma boa leitura para Lewis é receber o livro em seu conteúdo e em sua forma, ao invés de simplesmente usá-lo. Como ele disse, a primeira demanda que qualquer obra de arte faz sobre nós é renda-se, olhe, ouça, receba, saia da frente. É imaginar obedientemente segundo o padrão do autor, em vez de empregar o livro para ajudar os nossos devaneios pessoais. Nesse ponto de partida, podemos ver nos escritos de Lewis algumas dicas bem contra-intuitivas para a leitura, sendo a primeira exatamente esta. Leia por ler. Ou seja, leia para receber o que realmente está ali, em vez de simplesmente para satisfazer uma necessidade pessoal. Lewis observa também que as pessoas que sabem ler bem gostam de concentrar toda a sua atenção no livro, tanto que outras pessoas não conseguem entender por que os livros importariam tanto. Enquanto tem gente que lê por status, só quer saber do número de livros que está lendo ou que leu em um ano, ou por cultura, que só quer parecer uma pessoa intelectual, o bom leitor lê, porque ler já é um motivo suficiente. Uma segunda dica é leia humildemente. Na ficção, seu objetivo deve ser entrar na imaginação do autor e ver o mundo dele com os olhos dele. Não leia simplesmente para se divertir ou se sentir bem. Na não ficção, você deve suspender a sua discordância, se permitir seguir o argumento do autor, se deixar pensar como ele, para só depois descobrir se concorda ou não. Não leia apenas para confirmar seus vieses. Em terceiro lugar, leia prestando atenção nas palavras, até mesmo oralmente. Assim como Lewis gostava de recitar os seus próprios escritos para ver se estavam bem escritos, o bom leitor lê com os olhos e com os ouvidos, sentindo a forma de cada palavra. Ele obedientemente deixa sua imaginação seguir o caminho que o autor determinou. E ele só pode saber isso com as palavras. Em quarto lugar, leia mais de uma vez. Em sobre histórias, Lewis diz que um livro não valia nada para ele antes que o lesse duas ou três vezes. Justamente porque os eventos, o conteúdo, não são tudo que importa, cada nova leitura pode ser uma nova experiência, como uma nova visita a uma paisagem da infância. Em quinto lugar, vá às fontes. Ou seja, leia coisas velhas, especialmente se forem cristãs. Ele chega a aconselhar você ler um livro antigo a cada novo que lê. Ou pelo menos a cada três novos que lê. Ler coisas antigas nos permitiria ler o que realmente passou o teste do tempo e nos permite sair da perspectiva limitada da nossa cultura. E talvez até ver uma coisa ou outra que os antigos viam o tempo todo. Olha, agora eu acho que eu te decepcionei um pouco, né? Você começou esse podcast porque talvez queria ler mais e melhor, para gostar mais de ler ou para ter umas dicas de produtividade na leitura. E o que eu te dei foi uma série de dicas um pouco contra-intuitivas, né? Não tão práticas. Mas que bem pode vir de uma leitura assim? E é justamente aí que a teologia de Lewis importa. O bem específico da literatura é nos permitir sair de nós mesmos. Em termos mais técnicos, leitura é um exercício em auto-transcendência. Como Lewis colocou, O homem que se contenta em ser apenas ele mesmo, e assim menos ele mesmo, está preso. Os meus olhos não são suficientes para mim. Eu preciso ver com os olhos dos outros. Ao ler o melhor da literatura eu me torno mil homens. E continuo o mesmo. Como o céu noturno de um poema grego, Eu vejo com uma miríade de olhos. Mas ainda sou eu quem vejo. Aqui, como na adoração, no amor, na ação moral e no conhecimento, Eu me trancendo. E eu nunca sou mais eu mesmo do que quando o faço. Isso tem tudo a ver com a teologia Cosmosante S. Lewis. Lembra o final de Cristianismo Puro e Simples, De Quatro Amores e Ensaios como O Peso da Glória. Esse princípio de Perca a sua vida para achá-la, Perpassa toda a criação. Das nossas emoções pessoais à literatura. Do amor em suas variadas formas à adoração. E por que a realidade seria assim? Para Lewis, num insight bem agostiniano, É porque Deus é assim. Deus, sendo trindade, se encontra sempre no outro. Existe sempre na relação de entrega mútua entre Pai, Filho e Espírito Santo. Ao criar o mundo do nada, o padrão não poderia ser diferente. O mundo precisa se encontrar nele constantemente para continuar existindo. E Deus, para nos salvar, segue o mesmo padrão. O Filho de Deus se torna Filho do homem para que os filhos dos homens se tornem filhos de Deus. O Filho entra no nosso mundo para que entremos no Dele. Na cruz, Ele se entrega pelos nossos pecados para rachar a nossa prisão de ensimesmamento, Num ato de arrependimento perfeito. E o Espírito nos contagia com a vida ressurreta do Filho para que nos neguemos e nos encontremos nele. E é por isso que a boa leitura precisa ser uma leitura receptiva. Deus nos criou assim. Deus nos salvou assim. Deus é assim. Nós seremos eternamente assim. Para Lewis, não tem outro jeito de ser humano sem ser receptivo. Não tem como nos conectarmos com outro ser humano sem amarmos a Ele como a nós mesmos. É por isso que precisa ser uma leitura humilde. A humildade segue o fluxo que existe no próprio Deus. Que, sendo Deus, vive em comunhão e se encarnou no homem. É por isso que precisa ser uma leitura que se entrega completamente ao texto. Em suas palavras, em sua forma, em sua antiguidade, em sua alteridade. Afinal, é isso que Deus faz. Se entrega. E talvez seja por isso que Deus nos deu um livro. Para lermos bem e receber bem. Recebendo a Ele próprio. A